Sem neurose, no combate, com estresse, vem comigo, suba o nível, fique mestre, cheguei roubando a cena, não parei, experimentei, mudei tamanho da fortaleza, marasmo na rotina de caminho, me diz aí, tu tá afim de morrer sozinho? Senta bem com a puta, fuma, cheira, tanto faz, no estilo Scarface, meu pô, a pegada é mais sagaz. Agora a gente vai fazer o react do rap do Gun, Gun, Gon, do Hunter x Hunter, quero ser um caçador, vamos descobrir isso agora, será que ele vai se tornar um caçador? É do Pablo? Cara, se for do Pablo vai ser boa, porque o Pablo é muito bom, mano, tem expressão na voz. O pai dele deixou ele Caralho O que larga tudo é parte de quem sou, até onde você irá por um sonho, meu nome é Gon, e eu vim da ilha da Baleia, quero ser um ham, não importa o que acontece, vou mostrar meu dom, não posso abaixar minha cabeça, eu sinto o cheiro de tempestade, eu sinto o cheiro de tempestade, eles ame, ranta e choro, mano do céu, jurava que ia vir besteira, cara, olha isso, escuta. O que acontece Não posso abaixar minha cabeça, eu sinto o cheiro de tempestade, eu sinto o cheiro de tempestade, eu sinto o cheiro de tempestade, eles amem, ranta e só vão passar aqueles que terem tatuagem e a rivalha Música Essa é a vibe é boa Eu curti a vibe Música Pai me deixou Música Caralho, olha a história Chega as quimeras Ofereço minha ajuda Seremos um time Eu vou ser que lua Num pisca de olhos Então tudo muda E o meu coração vai se enchendo de culpa Sinto ódio Tô amado Meu corpo Quando vejo caído Caído no chão Morto Piton me diz o que é isso Que eu tô vendo Eu juro que eu não tô entendendo Eu não acredito Que isso tá acontecendo Então você só me enganou Música Mudou a vibe do nada né Emily Música 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 Olha como o trap Assim fica bom Olha a vibe do trap Eu gostei dessa vibe do trap Ficou boa Eu vou te matar Passar um jute Te faço voar Em primeiro lugar Sempre vem a pedra Cada porrada Faz o céu brilhar Não vou parar Até seu crânio arrancar Porra Ficou bom mano Tu nada Porque a vingança Não traz ninguém De volta Oh yeah Oh Em sete minutos Nota 3 Gostei Achei legalzinha Achei Legal A mudança da música Acho que aquela parte no meio Poderia ser aquela outra palavra Que eu falei Tá ligado Uma curiosidade que eu tenho É como que é as lutas Do Hunter x Hunter Como que é as lutas Sério mesmo Tipo Como será que é Os ataques Tem Eu sempre tenho essa curiosidade De saber como é que é as lutas Em outros animes Como é que é os poderes Como é que é a A ficção do bagulho Tá ligado Sem neurose No combate com o estresse Vem comigo Suba o nível Fique mestre Cheguei roubando a cena Não parei Experimentei Mudei o tamanho Da fortaleza Marato na rotina De caminho Me diz aí Tu tá afim De morrer sozinho Senta bem com a puta Fuma cheira Tanto faz No estilo Scarface Meu pô A pegada é mais sagaz Vem Tanto faz Vem A pegada é mais sagaz